Estamos chegando no último dia do nosso congresso, da 18ª semana do aparelho digestivo e estamos muito felizes. Foram mais de 5 mil participantes num congraçamento espetacular entre cirurgiões, gastroenterologistas e endoscopistas. Todos os temas relevantes das nossas especialidades foram discutidos, inúmeros trabalhos científicos foram apresentados e os centros de treinamento da Sobed tiveram a oportunidade de mostrar uma produção excelente em relação aos alunos que nós estamos formando neste ano, através da apresentação do seu TCC. Nós vamos encerrar esse evento hoje e a gente gostaria de agradecer a participação de todos vocês convidando para o nosso próximo encontro que será no Rio de Janeiro em março de 2020. Até lá. Música 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 Música